Entrevista coletiva com o lateral Paulo Henrique, analisando a semana que o Juventude terá de trabalho antes da partida contra o Atlético Mineiro pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Paulo, primeira pergunta, Thiago Nunes, TV Papo by Bitcom. Como tem sido essa semana a mais para trabalhar sem jogo e qual tem sido o foco das atividades? Bom, tem sido uma semana muito proveitosa, acredito que temos que aproveitar bem a semana para trabalhar, depois da partida contra a Chapecoense temos que corrigir os erros que tivemos nessa partida, então temos focado bastante em corrigir esses erros para que eles não venham ocorrendo a partida diante do Atlético. Rafael Zanol, Rádio Caxias. Estão acontecendo modificações no elenco do Juventude, com a saída do artilheiro e a chegada de reforços nos próximos dias. Como o grupo recebe essas alterações no período atual do campeonato? Cara, acho que isso é algo natural, né? Quando as coisas começam a acontecer, começam a aparecer as especulações, as situações para os atletas, é algo que para nós tem que ser natural, vamos ter perdas significativas dentro do elenco, mas acredito que quem ficar e quem chegar vai repor essas saídas com grande alegria e trazer muito benefício para o clube. William Mota, Esporte Serra. O Marquinhos tem utilizado você como alternativa de escape nos jogos em que está em busca do placar ou quando faz a saída de três com os laterais espetados. Você considera que tem adquirido essa definição de lateral mais ofensivo e que é preciso construir a fama de bom marcador também? Com certeza. Quando eu cheguei aqui, uma das minhas principais características era a defensiva, né? E acredito que esse trabalho na linha de três saindo mais espetado, quase como ala, para mim tem sido bastante interessante, tenho aprendido bastante, então tem sido um tempo muito proveitoso para mim. Marcelo Rocha, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. O quanto a chegada do Michel Macedo te agregou e como essa disputa pela titularidade te ajuda no crescimento da carreira? Cara, é algo muito importante para mim. Ter uma disputa com o atleta do nível do Michel, para mim tem sido muito bom, porque tenho evoluído, tenho buscado o meu espaço, tenho aprendido com ele, um atleta mais experiente, então acredito que tem muito para passar para mim assim como já tem passado, então avalio de uma forma muito positiva isso. Tiago Nunes, TV Papo Baia e Bit.com, como foi para você voltar a começar uma partida entre os titulares e ser decisivo no apoio ofensivo pelo lado do campo? Cara, foi muito feliz, para mim foi algo de muita alegria, porque eu ainda não tinha feito uma partida como titular no Brasileiro, da Série A, então foi algo que me marcou bastante, fiquei muito feliz em fazer a jogada do gol e poder ajudar a equipe com os três pontos. Rafael Zanol, Rádio Caxias. O Juventude vem de uma boa sequência de resultados no Jacone, como será possível aproveitar esse melhor rendimento dentro de casa no próximo jogo contra o Atlético Mineiro? Cara, é uma partida muito complicada contra um dos líderes propulsores ao título e acho que temos que aproveitar, assim como já temos feito, o fator casa, algo muito importante para nós, temos alguns bons retrospectos dentro de casa, então sabemos que será muito difícil contra uma grande equipe, mas temos que saber aproveitar o fator casa. William Mota, Esporte Serra, você fez uma boa Série B e tem entrado bem nos Jogos da A, você acredita que a temporada atual possa ser um motivo de salto definitivo na tua carreira? Sem dúvida, como foi falado, o ano passado eu fiz uma boa Série B, agora na Série A, assim que estou tendo as oportunidades, acredito que venha correspondendo, então acho que pode ser um tempo muito decisivo, mas o principal objetivo é ajudar a equipe do Juventude e continuar fazendo bons jogos. Para finalizar, Paulo, Marcelo Rocha, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra, qual o foco principal do trabalho desse período maior sem jogos? Acredito que corrigiu os erros. Vínhamos tomando muitos gols no início do segundo tempo e algo que vinha nos incomodando, então nós temos corrigido isso, não só isso, mas os outros erros também, mas o foco principal é acertar os detalhes para a partida contra o Atlético.